Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com o Assunto Quente. Galera, estamos em Semana Santa. Essa sexta-feira vai ser a sexta-feira da Paixão, depois sábado de Aleluia e domingo de Páscoa. Enquanto muito conteúdo a respeito da história da Páscoa ou da história de Jesus deve estar passando por aí nas suas redes, eu vou falar de outra coisa que tem o tema de Páscoa. Vocês já ouviram falar do Massacre de Páscoa de 1506 em Portugal, que foi um dos maiores atentados contra a comunidade judaica que a gente vai ter naquele período? Antes de eu contar essa história, vocês já sabem. Deixa ali o gostei no vídeo, se inscreve no canal e se curtiu, compartilha com os amigos. Galera, rumo a 1500 inscritos! Muito obrigado a quem está se inscrevendo e apoiando esse projeto de história pública que é o Direto do Forno. Não se esqueçam que as referências para esse vídeo se encontram aqui na descrição, junto também com as minhas redes sociais, principalmente o Instagram, que eu estou fazendo conteúdo diário sobre história e política e está bem legal. Segue lá! Na Península Ibérica vai acontecer o que a historiografia europeia vai chamar de Guerra da Reconquista. É uma visão bem eurocêntrica se você parar para pensar. Reconquista? Conquistar de novo o quê? Tem alguma terra por direito de algum povo no mundo como se Deus tivesse emprego? Era um pensamento que existia na época e dessa noção de pessoas, membros da Europa, cristãos e coisas do tipo, combatendo os mouros, os muçulmanos que ali viviam e reestituindo a cristandade naquelas terras. Vai ser em 1492 que vai acontecer a conquista de Granada, encerrando de fato o domínio muçulmano na Península Ibérica, construindo a hegemonia dos reinos católicos que vão ser, naquele momento, principalmente, Castela e Aragão. Que são muito bem exemplificados, inclusive, pela rainha Isabel I de Castela e Fernando II de Aragão que irão se casar. Os chamados reis católicos que vão formular nessa união o embrião do que vai ser um dia a Espanha. É nesse processo, inclusive, de reconquista e de centralização do poder para você aumentar territorialmente os seus reinos e também formar alianças para fazer frente a outros reinos europeus e exteriores ao continente que nós vamos ter uma aliança muito forte do que seria, vamos falar Espanha ali, só para, é errado, anacrônico, mas só para vocês entenderem melhor, com a igreja católica. Eles não eram reis católicos à toa. Eles construíram muita parte da sua autoridade, sendo muito fiéis ao Papa e toda a igreja, à administração católica que existia. E por que eu estou contando isso? Simples. Nessa centralização de poder misturada com um belo graço religioso de catolicismo e aliança com o Papa, nós vamos ter, na Espanha, a expulsão de entre 60 e 100 mil judeus desses reinos. É muito curioso porque são pessoas de outra religião que vão ser retiradas de suas casas, de suas terras, expulsas mesmo do território que corresponde ao reino de Isabel e Fernando. A maioria desses judeus irão ir para Portugal, o território ao lado, que era muito mais fácil de se ir e principalmente porque o rei daquela época, Dom João II, era muito tolerante aos judeus e principalmente ao dinheiro deles. Então sim, nós teremos uma grande recepção por parte de Portugal a esses judeus que viriam dos reinos de Castelo e Aragão e isso era um cobrado. Os judeus que quisessem ir morar em Portugal tinham que pagar uma taxa que podia ser tanto algumas moedas de ouro ou metade dos bens que uma família judia dispunha. Então era muito interessante como aconteceu esse processo. Mas muitos judeus foram incorporados. E isso vai ter toda uma dinâmica porque vai se mudar o rei e vão se mudar as coisas. Vai sair Dom João II de Portugal e vai entrar Dom Manuel I. É importante salientar que o dinheiro dos judeus que estavam sendo expropriados para eles poderem morar em Portugal tinha todo um fundamento. Era o contexto das grandes navegações que eu já fiz um vídeo sobre. Então todo o dinheiro que o reino português pudesse obtiver, seja por financiamento próprio, seja por forma de tributação era necessário para continuar financiando. Tanto as feitorias que eram construídas na África e na Ásia, assim como as próprias caravelas e toda a parafernária envolvida nessa logística. O Dom Manuel vai trazer toda uma nova dinâmica para essa história dos judeus. Porque ele vai se casar em 1496 com Isabel I, que é a filha de Isabel de Castela e Fernando de Aragão. A ideia era fortalecer as alianças entre os reinos e monarquias tão próximas. Só que no contrato de casamento, a pedido dos pais da noiva, tinha que ter uma cláusula falando que Portugal iria expulsar os judeus que não fossem convertidos ao cristianismo. O Dom Manuel vai acabar transformando isso em decreto em 1496, falando que, se os judeus não se convertessem ao cristianismo e continuassem no reino de Portugal, eles seriam mortos. Na parte do rei, que era ele, ele iria fornecer os meios de transporte necessários para eles saírem do reino, que seria mais ou menos em 1497. Só que ninguém vai embora. O plano do Dom Manuel é não expulsar os judeus, mas sim fazer uma cristianização massa. Porque aí ele conseguiria manter no próprio reino empreendimentos de judeus engenheirados que conseguiriam financiar via tributos ou mesmo com alianças para o rei, com toda a dinâmica que ele precisava naquele momento. Então vai acontecer em 1497 uma grande campanha de cristianização forçada entre a igreja católica e Dom Manuel, que vai executar um novo nome, vai criar um novo termo para esses judeus que vão ser os cristãos novos. aqueles judeus que vão se converter de forma forçada e que continuarão a habitar Portugal. E isso é muito pesado, porque você forçar toda uma comunidade que era muito grande, dezenas de milhares de pessoas indo morar em Portugal e tendo que serem forçadas a serem batizadas, abdicadas da sua religião e costumes para serem forçados a serem inseridas em outra, é muito complicado. E o Dom Manuel não vai ajudar nessa facilitação quando ele vai pegar filhos de até 14 anos desses judeus para irem para conventos, eles vão ser tirados dos pais justamente para passarem por uma educação cristã. Então é realmente uma coisa muito forte e intolerante que está acontecendo ali em Portugal. E tem que se salientar que mesmo com essa cristianização forçada dos judeus, a comunidade portuguesa em si ainda vai ter muito preconceito. Os cristãos velhos, assim chamados, a galera que já era cristã, já tinha os quatro avós cristãos, como era falado na época, vai fazer muita resistência mesmo aos cristãos novos, principalmente porque muitos cristãos novos ainda não manterão o seu jeito de viver, seus costumes, rituais religiosos, hábitos alimentares que são diferentes dos cristãos velhos, vamos dizer assim. Então tem toda uma dinâmica de preconceito que ainda existe e vai apenas aumentar. A perseguição aos judeus vai continuar na sociedade portuguesa e só vai ser amplificada até a gente chegar no ano de 1506. Galera, é muito comum durante a Idade Média, durante a Idade Moderna, mas também até por vários momentos da humanidade, que certos grupos marginalizados, estigmatizados, sejam responsabilizados por certas catástrofes. Sejam catástrofes naturais, peixes, secas, etc. Em Portugal, no ano de 1506, não foi diferente. Era um ano complicado para os portugueses. Estava tendo uma grande seca que estava comprometendo a qualidade da colheita e também estava tendo uma grande epidemia de peixe no reino de Portugal, principalmente em Lisboa. A solução que era dada muitas vezes era fazer orações, reunir as pessoas, pedir aos céus misericórdia perante o reino ali. Só que teve um problema. No dia 19 de abril, um domingo de Páscoa, lá em Lisboa, estava acontecendo uma grande festividade de orações, já que era propriamente Páscoa, lá no comunhão de São Domingos de Lisboa. E ninguém sabe direito o que aconteceu para começar uma confusão. Alguns dizem que um cristão novo falou alguma coisa de aspecto religioso. Alguns dizem que lá aconteceu um grande discurso culpando a comunidade de cristãos novos em Portugal sobre tudo o que estava acontecendo, mas o ponto é que uma grande turba de cristãos velhos saíram atacando famílias judaicas por toda Lisboa e também por todo o reino. Foram massacradas centenas, milhares de pessoas. Não se tem um número exato, até porque é difícil ter uma contagem de algo de 500 anos atrás. Porém, foi realmente algo que marcou muito a cidade e não parou só no dia de Páscoa. Durou três dias, até o dia 21 de abril de 1506, quando tropas do governo tiveram que atacar e começar a coibir a violência que estava acontecendo. Até porque, vamos lembrar, vão existir judeus importantes que ajudavam a coroa portuguesa com financiamento, tinham empreendimentos importantes e a turba não estava nem aí. O Dom Manuel não estava em Lisboa no dia, ele estava na corte de Abrantes, que era um castelo que ele tinha lá, que é um castelo histórico, inclusive, lá em Abrantes, e ele ficou sabendo, por causa de avisos de escudeiros dele, que estava uma situação muito complicada. E é muito curioso, porque por mais que ele tenha feito batismos forçados, por mais que ele tenha aceitado termos de expulsão, até pena de morte para judeus, ele não foi nem um cara que facilitou muito a vida deles, o Dom Manuel era visto como tolerante, ele não era o cara que ia estimular um ataque a uma comunidade religiosa. O ponto é que, quando acaba tudo, ele vai punir monges dominicanos, enforcando eles, então ele vai tentar culpar certos responsáveis, mas não teve jeito. A situação ficou terrível em Lisboa, terrível no reino de Portugal, e muitas famílias judaicas, senão a maioria saíram em grande força do reino, mesmo com 70 proibições até de rescrição de transporte, mas não teve jeito. Eles saíram, foram para os Países Baixos, foram para a França, foram alguns até para o Brasil. Então tem toda uma dinâmica de diáspora dos judeus, depois desse grande massacre de Páscoa. E é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo, entendido um pouco sobre como funciona justamente os massacres religiosos e coisas do tipo, inclusive em datas muito importantes para o cristianismo, como a Páscoa, e entendido que a religião é um monte de coisas que acontecem, é um monte de relações que se executam, e que muitos preconceitos e muitas coisas envolvem tudo isso. A historiografia europeia demorou muito para considerar esse massacre. Era muito esquecido, ou passado muito rápido. Ele começou a ter uma grande lembrança, uma rememoração, a partir do Holocausto. Então é uma coisa muito recente. E, claro, houve todo um processo de memória para transformar Lisboa na cidade da tolerância. Tem um monumento aos judeus que perderam a vida lá em Lisboa, que está aqui passando para vocês verem, justamente para lembrar que a intolerância religiosa, em criocas, muitas intolerâncias causaram guerra e morte de muitas pessoas. Obrigado por terem assistido até aqui, e eu vejo vocês na segunda-feira com mais um Direto do Forno. Até lá!